Oi, 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 gente, boa noite, boa noite, e aí como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma live de segunda-feira aqui do Papo de Preta, eu espero que estejam todos muito bem, enfim, que a gente tenha um fim de segunda agradável aqui para a gente começar bem a semana, enfim, assuntos quentes, coisas polêmicas, mas eu vou começar com a polêmica logo no início para abrir caminho para coisas legais, coisas mais fúteis, mas enfim, para esperar vocês chegarem, vou colocar aqui embaixo já aquela coisa importante que eu sempre coloco aqui, que é curte esta live, por favor, importantíssimo que vocês curtam a live, para que a gente cresça aqui, enfim, não vou fazer aquele desabafo sobre como é difícil crescer, enfim, mas é importante que vocês deixem o like aqui, tá? Também, segue nas outras redes, especialmente no Instagram, estamos lá postando conteúdo exclusivo para vocês, tá? E até postando mais vídeos do que aqui no YouTube, já que a gente está falando lá no Instagram de vídeo curto e tudo mais, inclusive fiz a minha atualização do quê? Ó, delas aqui que vocês estão vendo, minhas barbas, coisa mais linda, essa aqui é uma parte da minha coleção, tem outra parte aqui na minha frente e eu mostrei cada uma delas para vocês com o nome que eu dei para cada uma. Onde que eu vou ver isso, Maristela? Onde? Lá no Instagram, tá? Se você quiser e puder, se torne membro desse canal para ajudar financeiramente, a gente também tem o Apoia-se que você pode apoiar lá com qualquer valor, aqui para se tornar membro é R$ 7,99 por mês. São esses os recados, tá bom? E aí vamos começar, já temos comentários aqui, ó. Eduardo, hoje o tema não tá quente, tá fervendo sim, Eduardo? Tá fervendo, exatamente. Boa noite, Mari, beijo diretamente de Poços de Caldas. Beijo, Eduardo, eu estive aí em Poços de Caldas uma vez na minha vida, que foi para apresentar um trabalho na PUC Minas aí, se eu não me engano. Acho que foi isso. Beijo para você em Poços de Caldas. Beatriz, boa noite. Então vamos lá, vamos começar? Vocês me veem e me ouvem bem. Engraçado, porque tem comentários aqui, mas aqui tá zero, como se não tivesse ninguém, enfim. Mas vamos lá, vamos começar. E eu já vou começar pela polêmica, assim, porque eu tenho algumas considerações a fazer, porque no final de semana, acho que foi no sábado, acho que foi no sábado, eu assisti, vou colocar aqui, né, para vocês verem do que eu tô falando, porque senão eu fico aqui tagarelando e vocês não entendem nem nada do que eu tô falando. Aqui, isso, aqui é melhor. Esse caso aqui, ó, Marcius Mellin, mulheres que acusam humoristas de assédio quebram o silêncio. Eu fiquei vendo durante o sábado, eu vi a entrevista que o grupo deu e a entrevista que ele deu também ao Metrópolis, porque eu não sei se vocês acompanham ou acompanharam esse caso do Marcius Mellin, que tem alguns anos já. Oi, Vitor, boa noite. Que tem alguns anos já que tá rolando, acho que desde 2020, pelo menos, desde a pandemia, assim, que veio à tona, num primeiro momento, a Dani Calabresa, e não foi nem ela, veio à tona, na Piauí, algo que teria acontecido com a Dani Calabresa em uma festa, ela foi abordada pelo Marcius Mellin de forma completamente indevida e descabida e tudo mais, que ele encurralou numa festa, todo um texto assim, mas que não tinha nenhuma voz oficial naquele texto, então não tinha a Dani Calabresa dando esse relato, não tinha outras pessoas que estavam na festa dando esse relato, o que tinha era a apuração desse repórter em falando, descrevendo uma festa que a Dani Calabresa teria sido assediada pelo Marcius Mellin, realmente naquele assédio, aspas, clássico, que a gente conhece bem, que encurrala a pessoa e tudo mais. E aí, desde 2020, veio à tona essas questões aí sobre Marcius Mellin, sobre ele já tinha sido demitido da Globo, mas ele não foi demitido com nenhum tipo de... agrava a imagem dele, a Globo colocou uma nota que foi de comum acordo, que ele foi demitido, que ele sai pela porta da frente com muitos bons trabalhos e toda aquela coisa. A Dani Calabresa não tinha vindo a público ainda para falar e tudo mais, e tudo só virou realmente especulação, assim, né? E aí o Marcius Mellin veio a público, antes de todo mundo, questionar, falar e tudo mais. E aí, agora, só agora, em 2023, a Dani Calabresa vem a público para falar sobre isso, e mais do que a Dani, outros 11 colegas da TV Globo, que ou estão na TV Globo nesse momento, ou estavam naquela época, vêm dar relatos para corroborar a questão de um ambiente tóxico e de assédio por parte do Marcius Mellin. E aí eu vi as duas entrevistas, as duas entrevistas, inclusive, eu indico muito a vocês que assistam no canal do Metrópolis, a primeira entrevista é Elas Falam, que são majoritariamente mulheres ali falando, mas não são mulheres, e aí depois ele fala que é a entrevista com o Marcius Mellin, as duas entrevistas é com mais de uma hora. assim, sabe? E aí eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre tudo que eu vi, sobre tudo que eu ouvi nessas entrevistas, assim, porque tem relatos muito diretos, assim, dos ex-colegas, do Marcius, né? Sobre ele ser o cara que fazia brincadeiras invasivas, sobre ele ser o cara que sempre colocava as pessoas numa posição de eu te trouxe para cá e eu te mantenho aqui enquanto eu quiser, enquanto você for legal comigo, enquanto nós formos amigos, enquanto for bacana, eu te mantenho, ele fazer brincadeira de o primeiro dia da pessoa, ele abrir a porta e ele estar só de cueca, de roçar as partes íntimas na pessoa, de... Enfim, de diversos, aspas, brincadeiras. E aí... Cheguei com fofoca pesada. Eita, a gente vai passar por essa fofoca pesada e depois vai ficar mais leve. Boa noite, meu amor. Moisés. Boa noite, linda Moisés. Beijo. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Denise também está aqui. Boa noite, Denise. E aí comecei já com... Deixa eu tirar esse banner aqui. Ok. E aí comecei, porque como eu estava vendo no final de semana, eu fiquei pensando muito nisso, assim. E nessa maneira com que ele trata, e aí ele questiona muito sobre... Ah, mas a Dani falou, mas tem mensagens aqui dela me dando abertura. Ah, mas naquela festa eu beijei ela e beijei a amiga dela. E, nossa, ela me achou tão abusador que jogou a melhor amiga dela para mim. E isso ela não fala, e blá, blá, blá. E aí eu fiquei muito impressionada, assim. Com o quanto o Márcio parece, na entrevista dele, realmente acreditar que ele... A única coisa que ele fez de errada é que ele continuou como colega, sabe? Que ele não deu uma distância de chefe. É isso que ele acha que aconteceu. Cara, isso eu realmente fiquei... Cara, não é possível. Não é possível. Gente, uma pessoa que constrói um ambiente onde roçar no colega é normal? Não é normal. Ah, porque é um ambiente de humor. Por favor. Sabe? Ah, porque é todo mundo comediante. Na moral. E aí tem uma coisa que é a TV Globo, né, gente? A TV Globo. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, a TV Globo é permissiva desse jeito? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... Todo mundo que trabalha com atuação, direção, roteiro, edição, sonha em estar em um lugar tão grande, com uma vitrine tão grande quanto a Globo. Todo mundo sonha com isso. E quem está nesse meio sabe disso. E não dá para dizer que o Márcio Smelly não sabe disso. Sabe? E aí ele constrói um ambiente onde ele manda mensagem para uma e para a outra, onde ele postura um e outro, onde ele faz as brincadeirinhas dele. Ah, mas ninguém me falou que eu não estava gostando. As pessoas entenderam qual é que era daquilo ali. Sabe? Que, ah, se eu ficar amiga dele, se eu fizer o que ele está pedindo, ou se eu não fizer, mas eu decordo aqui por mensagem, ah, aí eu vou manter meu trabalho, eu vou ficando. Não, eu sou muito grata a ele. Não, ele é um cara muito legal. E aí tem essa coisa também, né? Ele nunca... Que reforçou, todo mundo reforçou ali. Ele nunca gritou com ninguém e tudo mais. Que ele sempre mantinha essa coisa de eu sou seu amigo, eu sou um cara bacana, assim. O que eu sinceramente acho de tudo isso é que... Oi, X-Lane, boa noite. E é casado. Ele não é mais, mas na época ele era. Não é mais, né? Mas na época ele era. E aí é casado. E aí é isso. Um cara casado, diretor da Globo, responsável por todo o núcleo de humor, mandando mensagens para várias atrizes, se fazendo de amigos, fazendo o que quer ficar e não sei o quê. E aí esse cara acha mesmo que todas elas estavam muito afins e muito interessadas nele. E que todo mundo estava achando muito legal as brincadeiras dele roçando um no outro. Sabe? Como se esse ambiente que ele construiu era muito, muito legal, muito bacana. E estava todo mundo adorando. E, de repente, agora, as pessoas resolveram mentir e dizer que não estavam gostando. Sabe? Eu fico... Mano, não é possível que esse cara não entenda o que ele fez. Quer dizer... Ah, ele entendeu. Eu, na minha opinião, acho que ele entendeu. O que eu vejo dos relatos e dele mesmo, das coisas que ele afirma que aconteceram. Um cara que tinha muito poder num lugar que muita gente queria estar, que é a TV Globo, de visibilidade, e que achou que esse poder não acabaria nunca, construiu em torno de si um ambiente que estava bom para ele. E não estava nem aí se estava ruim para as pessoas, para o resto. Não estava nem aí se estava adequado ou inadequado. Porque estava bom para ele. Porque ele queria construir esse negócio de... Ah, eu sou seu chefe, mas eu sou seu amigo. Mas a gente pode ficar também. Ah, mas a gente não sei o quê. Ah, e quem eu gosto e quem está perto de mim, eu trago para mim e a pessoa faz programas e faz as coisas e tudo mais. Esse ambiente do não dito, sim, muito, muito tóxico. E aí, essa arapuca voltou para morder o calcanhar dele. Essa cobra que ele criou, que é esse ambiente, voltou para morder o pé dele. Ele tem essa coisa de que as pessoas estão mancomunadas contra mim. Globo demite mais uma atriz que denunciou Márcio Smellin por assédio. A Calabresa foi demitida, no sentido de... Ela não tem contrato mais com a Globo, agora é por obra. Essa atriz também foi demitida. Nenhuma das pessoas foi colocada no lugar dele, por exemplo, porque ele tem um discurso de que ele está sendo alvo de um grande complô contra ele. E, vendo as entrevistas, o que ele mesmo afirma é isso. Ele construiu um ambiente que era bom para ele, que não estava bom para muita gente, só que ele achou que aquele poder que ele tinha era eterno, não era eterno, e aí as pessoas se cansaram daquilo lá e resolveram falar. É isso, sabe? E um ambiente tóxico, ele não é clássico. Ele não é tipo, ah, ele me encurralou e ele não sei o quê. Quando eu ouço ele falando das brincadeiras que ele acha normal porque é um ambiente de humor descontraído, gente, não é normal, sabe? E não é comum, e não. E não é legal. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? E dizer que é pura ingenuidade, que ele não sabia, e que ele achou que estava todo mundo feliz, e de repente, as pessoas não estavam felizes, não. A gente sabe, nesses bastidores aí, de mídia e não sei o quê, que como é um lugar muito pequeno, muito restrito, onde muita gente quer entrar, quem tem o poder, tem um poder de manipulação muito grande sobre os outros, sabe? Sobre os sonhos dos outros, sobre... Enfim, sobre a pessoa querer muito estar ali. Entendeu? E aí ela se submete às brincadeiras, às não sei o quê, ah, é assim mesmo, não sei o quê. Só que a pessoa vai realizando e ela vai vendo que ela não está bem, que ela está entrando naquele jogo, só que ela está cada dia pior, cada dia pior, até que ela olha e fala, opa, o que está acontecendo? Eu acho que foi isso que aconteceu com a Calabresa e com muitas outras pessoas que entram nesse grupo aí para denunciar o Marcius Melli. E é sobre isso. E aí vamos continuar... Espera aí, deixa eu ver o que vocês têm aqui para falar. A Beatriz é sempre aquele famoso, mas ele nunca fez mal algum. Pois é, pois é. Ah, é porque era consentido. Gente, tem aquela coisa, ah, é porque era consentido, ah, é porque ela queria. Sério, você sendo o chefe de um lugar como a Globo, chefe de todo o departamento do humor, onde o seu papel passa também por decidir quem entra e quem sai, é porque queriam, sabe? Onze pessoas mentindo só pode ser um roteiro bem escrito, porque todas elas mentiram a mesma história e tem que ser ensaiado. Pois é, pois é. E dizem que muitas outras pessoas ainda não falaram nada. E são muitos relatos não só de por que é isso, sabe? As pessoas às vezes esperam essa coisa do abusador clássico, que encurrala, não sei o quê. Mas se vocês verem as entrevistas, tem muito mais um aspecto de deixar as pessoas encurraladas no sentido emocional, deixar as pessoas culpadas, deixar a pessoa debaixo da asa daquela pessoa, fazer a pessoa achar que é assim mesmo, que a pessoa fique num sentimento de que não está normal, de que não está bom, de que não é legal, mas que, nossa, mas o fulano é tão legal, como assim? Sabe? É muito doideiro. Laís, o que ele fazia era manipulação pura. Sim, Laís. Foi o que eu percebi também das entrevistas. Que ele não admite, inclusive. Que ele não admite absolutamente nada. Ele acha que ele só errou em continuar sendo colega demais, amigo demais, e não o chefe. Enfim, passando desse assunto, passando aí deste fato que eu achei interessante trazer aqui, se vocês não viram as entrevistas, vão lá ver que me deixaram bastante impactada e bastante pensativa sobre esse modo dos operantes. Seguimos para falar de Lollapalooza e de Drake. Esse Drake. Quem gosta do Drake aqui, gente? Eu não consigo. Para mim, sinceramente, não dá. Drake cancelado. Ele foi cancelado porque ele fez mais uma bobagem? Podia ser, né? Mas não. cancelado porque o show do Drake foi cancelado no Lollapalooza e foi cancelado no dia, praticamente. Foi cancelado mega em cima da hora. E aí eu estava vendo que o Drake cancelou o show dele no Lollapalooza alegando que ele não tinha pessoas para trabalhar no show. que ele não tinha equipe para trabalhar no show, que era uma coisa que fugia a alçada dele e tudo mais. Ele teve o cachê mais alto pago nesse Lollapalooza, que foi 4 milhões de dólares. E aí eu fiquei pensando que contrato é esse? Será que ele já foi pago? Será que ele devolve? Será que ele devolve com multa? Não parece ser uma coisa muito difícil para ele, porque ele cancelou em cima da hora e foi isso aí mesmo. E aí eu estava vendo alguma matéria falando que o Drake cancelou, na verdade, que essa desculpa dele foi uma desculpa esfarrapada, o que pareceu para todos nós mesmo uma desculpa bem esfarrapada do tipo, nossa, o cara está na pista há anos ganhando milhões, literalmente, em cachê. ele ficou do nada sem pessoas para fazer o show, como assim, né? Mas, que já está marcado há muito tempo, o Lollapalooza não foi marcado semana passada, mas enfim, e aí falaram que é porque ele não gosta do Brasil, ele acha que as pessoas têm uma expectativa muito grande dos shows, porque o show do Drake é ele no palco cantando e mais nada, e que as pessoas têm uma expectativa de que vai ter bailarino, que vai ter pirotecnia, que vai ter não sei o quê, sim, Drake, porque o seu show é caro, você vem em festival, filho, onde você é headline, meu querido, você está achando que as pessoas vão querer ver você paradinho no palco fazendo playback, sabe? E que ele não gostou da experiência no Rock in Rio, que o público estava muito parado, ainda falou que a gente canta errado, que o brasileiro canta inglês errado. ai, que ódio, gente, que ódio, que ódio. E aí, Drake não gosta do Brasil, isso é eu que estou afirmando, ele não falou isso, não. Mas, enfim, estavam tendo as especulações de por que ele cancelou o show, então, em cima da hora, já que ficou muito estranho, no mínimo, ficou muito, no mínimo, estranho esse cancelamento dele, assim. E aí, não sei por que insistem em Drake, eu ia falar isso agora, olha, transmissão de pensamento, eu ia falar justamente isso, porque é uma coisa muito doida, ele já demonstrou outras vezes, falta de respeito, quando foi anunciado ele no Lollapalooza, ele colocou lá o flyer, e ele borrou o nome de todos os artistas nacionais, sabe? Ele já demonstrou não gostar muito daqui, e sei lá pelo que, das outras vezes que ele veio, ele não quis comer a comida daqui, fez várias exigências, no Rock in Rio, ele não deixou transmitir o show dele, lembram disso? E aí, o Multishow resolveu transmitir na hora do show dele o show da Rihanna, numa forma meio irônica, assim, que a Rihanna deu um pé na bunda dele, sabe? Então, ele já deu outros problemas aqui, assim, então, realmente, não entendo nada de muito bacana e muito revolucionário, é um show caríssimo para o cara dar esse tipo de problema, sabe? De cancelar em cima da hora, então, realmente, não entendo, assim, não gosto do Drake, não acompanho a carreira, muitas coisas do que eu vejo ele, ele é extremamente machista, misógino, extremamente egocêntrico, sabe? E agora, essa atitude dele, a última, foi totalmente antiprofissional, totalmente, então, assim, que não venha mais Drake nenhum, sabe? Deixa, gente, deixa para lá Drake, pelo amor de Deus, sabe? A X-Lane, se não gosta daqui, não marca a show, exatamente, aí, porque eles ficam na expectativa, é claro que a gente fica, meu amor, se você não tem talento, fica em casa, sabe? sobre isso, a única coisa que eu gosto do Drake é que ele conseguiu lançar músicas inéditas da Alaya, e o resto nem acompanho, não acompanho nada de Drake, não. Acho que o problema não é o Brasil, olha o show, porco na Argentina, pois é, deve ser a América do Sul, né, Michelle? Porque tem isso também, essa galera não faz muita distinção de países, não, eles colocam a gente, tudo no mesmo bloco, a América do Sul aqui, a América Latina, então, enfim, tinha uma gente lá depois até agradecendo ele, não ter ido, eu vi as imagens desse show, e eu fiquei, gente, que tristeza, viu? Que tristeza, porque, nossa, assim, show mais pouco impossível. Inclusive, não aceitou perder o posto de mais ouvido para tê-lo, e apagou as fotos com ela, soberbo. Pois é, né, eu acho ótimo, que ele foi, ele só é macetado por mulheres na indústria. Rihanna, que deu um pé na bunda dele, bem dado, aí ele ficou sabendo que o Renaissance vinha aí, ele correu para lançar o álbum antes da Beyoncé, mas só se falou do Renaissance, aí a Taylor lança um Midnight, o que que acontece? A mulher brilha nos sharks e manda ele para a casa do caramba, sabe? Só macetado, mas ele aprende, não aprende, não aprende, e é sobre isso. Keila, oi gata, estou chegando agora, pegando o bonde andando, ei Keila, boa noite, chegue, chegue, estamos começando agora, e aí já falando muito de Drake, ele nem merece tanto tempo assim, não, vamos falar agora dela, Ludmilla in the house, a maravilhosa, Ludmilla lançou algum novo vilã, que eu tenho que separar um tempo para ouvir, quero muito ouvir, pelo que eu ouvi da galera, falaram muito bem do álbum, é um álbum de pop, trap, a Ludmilla é extremamente versátil, então ela já nos deu o funk, ela já nos deu o R&B, pagode, agora ela vem com trap, enfim, maravilhosa, essa é a capa, deixa eu até colocar, deixa eu ver se fica maior, essa é a capa do novo álbum dela, vilã, belíssima, enfim, vi muita gente falando muito bem, porque a gente está num momento aí, que muitas músicas são lançadas para TikTok somente, e aí a galera falou, nossa, ainda bem, um trabalho aqui no Brasil, com músicas muito boas, e que não são pensadas apenas para TikTok, inclusive, Sou Mar, que eu amo, está nesse álbum, gente, eu acho a coisa mais chique, ela pegou a base de Nice, Nice é uma música que está no álbum do The Carters, que é o grupo que a Beyoncé fez com o Jay-Z, no álbum Everything is Love, que é um álbum da Beyoncé e do Jay-Z, que é maravilhoso, e tem essa música que é Nice, e aí a Ludmilla pegou a batida dessa música, e colocou Sou Mar, e aí está ela, Tasha e Trace, e gente, que música gostosa assim, sabe? Então, na composição está lá, Ludmilla, Jay-Z, Beyoncé, eu acho tudo, eu acho o máximo, enfim, e aí quero parar para ouvir esse álbum da Ludmilla, quando eu ouvir faixa a faixa, volto aqui para comentar com vocês, mas enfim, ela lançou, Ludmilla lançou, álbum novo, que é uma coisa raríssima no Brasil, né gente, o povo só lança single solto, a mulher foi lá e lançou um álbum, e ela abalou no Lollapalooza, mas diferente de Drake, Ludmilla sempre entrega, fala a verdade, gente, eu quero muito ir num show da Lud, quero muito ir num show da Ludmilla, porque eu acho ela assim, maravilhosa, eu queria muito ir numa Nice, mas enfim, joram as minhas pitangas depois, mas se Deus quiser, ainda vou conseguir ir num show da Ludmilla, e eu estava vendo trechos lá do, dela no, no Lollapalooza, e ela arrasou, inclusive vi pessoas falando que foram, que foi o melhor show do dia, que foi no sábado, que ela entregou muito, mas ela sempre entrega, voz, performance, vários estilos, enfim, a querida arrasa, Simon, buenas noches galera, oi Simon, boa noite, Xlane, a Ludmilla encerrou o Lola, maravilhosa, sim, maravilhosa, Adonai Lima, Soumar, precisa ter um remix com a Carol Conká, achar a vibe da Mamacita, sim, nossa, que ideia maravilhosa, seria tudo, nossa, nossa, seria tudo mesmo, imagina, nossa, eu até consigo ouvir a voz dela, nossa, é muito a vibe da Carol mesmo, acho muito a vibe da Carol, e agora, vamos para a próxima fofoca, gente, que é bem suco de fofoca mesmo agora, estão preparados? Então vai, um, dois, três e, bum, separação, gente, tem coisa mais suco de fofoca, do que falar de separação de famoso? É sobre isso, gente, é sobre isso, a gente chegou nesse ponto, do papo de frente, é sobre isso, falar de separação de famoso, dessa vez, o casal que se separou foram eles, Duda Naidli e Sabrina Sato, esse casamento sempre foi estranho, pois é, então, cara, ou, ai meu Deus, é difícil, mas eu sempre achei um casal muito nada a ver, muito nada a ver, mas é aquela coisa, às vezes é isso, às vezes os opostos se atraem, todas essas coisas, a gente não está vendo como as pessoas vivem, então, assim, a gente olha até a nossa opinião, e guarda para a gente, e eu sempre guardei para mim, só que eu sempre vi a Sabrina, muito alegre, muito espontânea, muito simpática, muito, sabe, e o Duda, totalmente o contrário disso, e as interações dos dois, que eu via, eu ficava, gente, que estranho, ele trata ela de uma forma tão seca, sabe, eu achava meio seca, assim, mas, enfim, e aí, depois, a Leda Nadri, que a mãe dele, a mãe dele é de Juiz de Fora, ainda não sei se sabiam disso, Leda Nadri, é aqui da minha terra, Juiz de Fora, a Leda, ela, eu sempre tive uma admiração por ela, né, por ela ser uma jornalista, muito, renomada, ser uma entrevistadora, sabe, sair daqui da minha cidade, né, ela tinha o programa, imagina, o programa dela chamava Sem Censura, e a mulher deu uma guinada bolsonarista, estranhíssima, sabe, muito estranha mesmo, ela virou extremamente bolsonarista, apoiadora mesmo, do ex-presidente, amém, ex-presidente, é tão gostoso falar isso, que esse homem não é mais presidente desse país, enfim, mas ela o entrevistou, ela apoiou cloroquina, sabe, esse tipo de coisa assim, e o filho, Duda Nagy, do lado dela, assim, sabe, não só do lado dela, no sentido do lado da mãe, que ele tem que estar mesmo, mas no sentido, nesse lado político, junto com ela, assim, sabe, então tem foto com ele, com o Bolsonaro, ele apoia, então você fica assim, nossa, nossa, que coisa, que doideira, né, e tal, e aí, eles ficaram juntos por sete anos, Duda e a Sabrina, e anunciaram recentemente a separação, e o Duda Nagy resolveu escrever todo o Pai Nosso na legenda, no Instagram, para anunciar a separação, e eu não entendi absolutamente nada, mas achei essa informação uma informação relevante, eles têm uma filha linda, maravilhosa, uma fofura, enfim, mas estão separados, e não posso dizer que me surpreendi, sabe, porque também sempre achei um casal esquisito, e é sobre isso, gente do céu, o Duda Nagy e a Sabrina está rendendo o assunto, não está não, na verdade, eles separaram só, não teve, quer dizer, eu não vi, teve mais fofoca, gente, não teve, separados, e aí, o que teve é a especulação da galera, ela é bolsonarista, a Sabrina não, a gente espera que a Sabrina não seja bolsonarista, tudo mais e tal, né, nossa, a Sabrina, coitada com aquela sogra, maluca, a Leda Nagy, blá blá blá, isso é especulação do povo, mas eles não vieram a público mais não, só vieram para anunciar que se separaram mesmo. Eu sempre sinto um climinha quando vejo a Sabrina com o João Vicente, no GNT, pois é, o João Vicente e a Sabrina, eu sempre achei eles com muito mais química, muito mais a ver, eles namoraram aí durante um tempo, mas o João Vicente, ele parece ser meio chatão também, enfim, não sei, mas enfim, é sobre isso. Simon, deem like, povo, por favor, gente, por favor, deem like, é muito importante, tá? Por favor. Por favor. É, tá todo mundo aqui, feliz que a Sabrina saiu, ainda bem que a Sabrina saiu fora, sorte da Sabrina ter se separado, ah, sim, importante isso, Keyla, ele chegou a mencionar que os dois têm valores diferentes, sim, Keyla, quando ele colocou isso no texto, por termos valores diferentes, aí as pessoas sublinharam mais isso, é, porque você é um bolsonarista, você é sua mãe, e a Sabrina está se livrando, foi, foi muito isso, assim, quando ele colocou essa coisa dos valores, aí que as pessoas bateram mais ainda nessa tecla do bolsonarismo deles lá, credo. E aí seguimos, gente, a gente está muito fofoca, fofoqueiríssimas hoje, né? É, aí volvo para outra parada, muito séria, muito, muito séria, que eu achei relevante trazer para vocês, porque, já que eu comentei sobre o Lollapalooza, porque o Drake cancelou em cima da hora, e a Ludmilla lançou álbum novo, e fechou também no Lollapalooza, eu tinha que trazer isso aqui, trabalho escravo no Lollapalooza, cinco homens resgatados na montagem do festival, trabalhadores informais enfrentavam jornadas exaustivas, em situação degradante na preparação do evento, cujo ingresso pode custar até 5 mil reais. gente, a gente está falando de um evento enorme, de um evento onde tem gente ganhando 4 milhões em cachê, cachês milionários, literalmente milionários, a gente está falando de pessoas ganhando muito dinheiro, envolvendo uma estrutura enorme, onde tem trabalhadores na base sendo escravizados. Cara, isso é muito sério, isso é muito sério, muito sério, isso é inacreditável da nossa escala de trabalho brasileira, o quanto o trabalhador brasileiro está cada vez mais desamparado, completamente desamparado. Cara, é absurdo. E aí eu trouxe um destaque aqui, com idade entre 22 e 29 anos, eles não tinham dignidade alguma, dormiam dentro de uma tenda de lona aberta, e sim, amontoavam no chão, não recebiam papel higiênico, colchão ou equipamento de proteção, nada. Detalhou, por sua vez, Rafael Bisque Neiva, um dos auditores que participaram da Operação Resgate. Gente, gente, sério, um evento desse porte, com tanto de patrocinadores, com tanto de pessoas nacionais e internacionais fazendo show, as pessoas responsáveis por montar palco, por deixar tudo aquilo de pé, estavam em um sistema análogo à escravidão. Cara, sério, na moral, eu estou num momento em que estou vendo muitos conteúdos sobre comunismo, sobre tudo mais, sobre luta de classes. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa cabeça, independente de ideologias, de qual classe a gente pertence. Nós somos classe trabalhadora. Se você vive de salário, se você parar de trabalhar, você morre de fome, você é como eu, classe trabalhadora. E a gente precisa ter essa consciência para não achar esse tipo de coisa normal, para não achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se tem uma coisa que não está, é tudo bem. Está ligado? Muito trabalho escravo sendo descoberto esse ano. Mas, Simon, não só esse ano. O próprio Lollapalooza, em outras edições, várias outras, também teve casos de trabalho análogo à escravidão. Rock in Rio também teve casos. E eu fico pensando, e nada é feito? E aí, quando as empresas são notificadas, o pessoal lá do Lollapalooza, o que eles falam é não, mas é porque é uma empresa terceirizada. Mas vocês não olham para a empresa terceirizada? Porque a gente vê a precarização do trabalho. Você terceiriza o trabalho, você é uma empresa grande, você terceiriza o trabalho para uma empresa menor, e aí você lava as suas mãos e dane-se o que está sendo feito. Não, né, gente? Não. Isso não é uma culpa válida. Ok, lá. Vi uma reportagem sobre a contratação de pessoas em situação de rua, com jornada de 15 horas por 50 contos. Gente, 15 horas para ganhar 50 reais. Isso é trabalho análogo à escravidão. É jornada exaustiva de trabalho. Cara, é uma parada que a gente precisa falar mais e mais mesmo. também estou acompanhando. Ian Neves, História Cabeluda, Chavoso, Jones Manoel, só conteúdo top. Sim, 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 sim. O História Cabeluda, que é o Gaio Fato, eu assisto muito. O Ian Neves, também gosto muito do trabalho dele. Ai, gente. Ai, caramba. Ai, eu esqueci o nome, eu gosto tanto dele. Que droga. Ai, ele disse que é tudo bobageado, mas foi a partir dele que eu fui para outras pessoas. Caramba. Ai, como é que eu... Ai, que droga. Estou muito triste que eu esqueci o nome. Mas, enfim, alguns criadores de conteúdo aí que estão... O Luíde! Obrigada, Simon. Te amo. Beijo. O Luíde. Gente, o Luíde é maravilhoso. Nossa. Meu grande objetivo é também conhecer o Luíde, que é um criador de conteúdo maravilhoso. Aqui, Marco Aurélio. Meu noivo, Luíde, é ele, meu amor. É o Luíde. A gente fica vendo aqui em casa. Olha como que a minha cabeça está ruim. A gente vive vendo o Luíde, dando risada das coisas que ele fala. Quando ele não está falando sério, claro. Enfim. E é uma parada que eu estou realmente pensando muito. Consciência de classe, gente. É muito importante que a gente tenha. Da mesma maneira que é muito importante que a gente tenha consciência racial, sabe? É muito importante que a gente tenha também consciência de classe. Mari, você conhece os professores de Ana Gustavo Gaio Fato? É, então, Keyla. É eles mesmos. Deles mesmo que eu estou falando. Oi, Ana. Veja, ela fala. Oiê, boa noite. Que bom que você está aqui. E aí, vamos seguir. Para ela, Xuxa. Nossa Xuxa fazendo 60 anos. Se eu não me engano, o aniversário dela é hoje, né? É hoje que a Xuxa está fazendo 60 anos. Xuxa que, enfim, marcou aí nossa história. Acho que todo mundo se lembra, pelo menos, de algum produto que a Xuxa tenha feito. Seja o Xuxa só para baixinhos, seja o planeta Xuxa, o mundo da imaginação, o programa da Xuxa, a nave da Xuxa, sabe? Teve muita coisa da Xuxa, assim, ao longo dos anos, assim, na nossa TV brasileira. E aí está tendo essas comemorações dos 60 anos da Xuxa. Teve um documentário que eu não vi ainda, que está no Globoplay, que eu quero muito ver. Algum de vocês viram o documentário da Xuxa? Eu quero ver. Inclusive, fizeram ela reencontrar a Marlene Matos depois de muitos e muitos anos. Marlene Matos, inclusive, que foi a agente dela ali, né? A empresária que tomava conta de tudo da carreira da Xuxa, mas que, depois que a Xuxa rompeu com ela, nunca mais ouviu falar em Marlene Matos. Teve um programa especial da Xuxa no Sérgio Grozman, com várias pessoas cantando músicas da carreira da Xuxa, né? E aí teve também, ela no Saia Justa, que muita gente falou sobre, eu não vi o programa todo, mas ela falou sobre o fato dela ter ido fazer uma cirurgia, que era colocar silicone, e quando ela acordou, ela estava toda refeita, tinha feito coisa no olho dela, tinha feito coisas em outras partes do corpo. Enfim, a Xuxa vem, ao longo dos anos, falando mais sobre as coisas que ela passou, as coisas que ela enfrentou, de ela ficar trancada no quarto de hotel até a hora do show, sobre ela não ter tido uma vida livre durante muitos anos, né? Então, o ano que ela estava mais fazendo sucesso, que ela estava mais ganhando dinheiro, também era o momento que ela estava aprisionada em tudo aquilo, né? E eu fico imaginando, assim... Porque essas coisas se repetem muito, né, gente? Quando a gente vê mulheres na mídia com muito, muito sucesso, como a Xuxa teve, o quanto essas mulheres, elas nunca estão sozinhas, assim, né? O quanto tem muitas outras pessoas por trás ganhando muito dinheiro. Então, a gente vê o caso da Britney Spears, por exemplo, a gente vê o caso da Whitney Houston, e aí, colocando nas suas devidas proporções, né, a Xuxa foi um fenômeno inacreditável no Brasil. Um fenômeno que a gente não viu outro, assim, de televisão, sabe? Então, acho que ela passou por muitas coisas ainda, que nem ela entende e que ela ainda está processando. Eu fico imaginando a terapia da Xuxa. Fico imaginando a terapia da Xuxa, porque haja coisa, viu? Meu Deus do céu. A Ana. Xuxa fez parte da minha infância. Imagina o quanto ela sofreu nas mãos de empresários da própria Globo. Sim, sim. Nossa, ela fez parte de infâncias de muitas gerações diferentes, né? Anos 80, 90, 2000, 2010. Ela fez parte de muitas infâncias, né? Então, é muito doido. É muito doido, sim. E é isso, o Xuxa completou 60 anos de idade. É sobre isso? E aí, temos ela, a Pequena Sereia, gente. Teve, 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 teve teaser novo, trailer novo do filme da Pequena Sereia. Vocês viram? Espero que vocês tenham visto, porque é um trailer lindo, 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 sabe? É a rélita maravilhosa, a voz dessa menina, gente. O que é a voz dessa mulher, sabe? E eu estou muito empolgada para esse filme novo da Pequena Sereia. Claro que teve essa onda aí de, ai, muito dislike, blá, blá, blá. Uma galera que ainda não aceitou que, ai, a Pequena Sereia no live action vai ser interpretada por uma atriz e cantora negra. Sim, é sobre isso, gente. Vamos ter que aceitar, porque, sabe? Está decidido, é isso. Dona Disney decidiu, está decidido. Não é você espermeando que vai mudar. E estou com altas expectativas, está até medo, mas eu estou com altas expectativas para esse filme. Acho que vai ser um filme muito, muito lindo. Não sou a maior fã da Pequena Sereia, mas, a partir de agora, serei. A partir de agora, serei. Tatiana Maria Moura. Boa noite. Oi, Tatiana. Beijo. Boa noite. Boa noite. E se vocês não viram ainda esse teaser novo, procurem, porque está lindo. lindo, 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 lindo. Com visuais muito fofos. Ah, isso aqui eu achei uma gracinha. Enfim, está lindo. E aguardemos a Pequena Sereia. E aí, já fazendo o gancho para o que? CCXP 2023. Biel Braga ainda está aqui. Biel Braga ainda está conosco, porque falar de CCXP é falar de Biel Braga. CCXP confirmou as datas da edição e anunciou já as vendas para o dia 6 de abril. As datas vão ser... Deixa eu ver aqui, ficou pequenininho. Vai ser do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro. A CCXP, imagino que vocês saibam, né? Que é uma das maiores feiras de cultura pop do mundo. Aqui, a maior da América Latina, né? A gente tem a de San Diego, que é a... A oficial, digamos assim. E a gente tem a CCXP aqui do Brasil, que é maravilhosa, assim. Era o meu sonho de muitos anos ir à CCXP. E aí, fui o ano passado e foi incrível, assim. Foi incrível. Eles trazem atrações incríveis. As experiências que você tem na CCXP, difícil de falar, CCXP são maravilhosas, assim. Eu, que sou uma apaixonada por quadrinhos, como vocês sabem, eu... Nossa, eu me acabei na CCXP, assim. Eu vi tantos autores incríveis. Conheci autores novos. Vi pessoas que eu já conheço. Vi pessoas que eu acompanho o trabalho de muitos anos na internet e não tinha ideia de quem eram, sabe? Enfim, é um mundo, gente, mágico, assim. Mágico mesmo. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta desse mundo de cultura pop, de acompanhar séries, filmes, quadrinhos, sabe? É um lugar para você, assim, sabe? É um lugar que a gente vai e se sente realizado. Inclusive, no KarmaCast, que é o podcast solo de Biel Braga, a gente falou sobre... A gente fez, tipo, um guia para a CCXP, sabe? Eu, como alguém que tinha ido a primeira vez, Biel, como alguém que vai a CCXP recorrentemente já há alguns anos. E a gente falou sobre isso, assim, porque é um lugar muito grande, com muita coisa para ver e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena. Então, esse ano vai ser do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro. Eu já estou correndo para escolher os meus cosplays desse ano, porque em 2022 eu fui de Ariel e arrasei. Estava linda, estava belíssima. Se vocês não viram, tem lá fotos no Instagram. E aí, esse ano, quero ir de alguma heroína também. Enfim, não sei o que eu vou arrumar, mas quero estar na CCXP. E se vocês estiverem lá, me digam para a gente se encontrar, tirar uma foto, conversar, porque é um lugar muito legal de ir. Vale muito a pena. E aí, estamos chegando ao fim, né? Simon, que tristeza, porque não posso ir, putz, poxa. Porque vale a pena, viu? Para vocês que puderem ir, vale a pena, de verdade. E aí, vamos para ela, a maravilhosa, a única Beyoncé, Beyoncé Nolos. Ela mesma. Gente, olha esse figurino. Porque a Beyoncé fez nada mais, nada menos do que assinar uma coleção de alta costura com a Balmain. A Balmain é... A Balmain é uma marca de alta costura francesa. Inclusive, a Beyoncé é a primeira mulher negra a assinar uma coleção de alta costura de uma casa na França, né? Então, gente, é uma coleção. E é uma coleção do Renaissance. E aí, eu estava até lendo que uma matéria considerou o Renaissance o primeiro álbum vestível. Gente, sabe? A Beyoncé não cansa de surpreender, sério. Sério, as peças estão lindas. Esse aqui, eu acho que foi o figurino que eu mais amei de todos. Eu achei muito, muito lindo. Tem esse aqui também, maravilhoso. Esse aqui, que ela está na capa da Vogue França, está a coisa também mais linda do mundo, sabe? Eu fiquei muito encantada, muito apaixonada e muito orgulhosa. Esse daqui, que é o vestido que a gente viu ela posando quando ela ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Eletrônica, e aí ela postou. E aí ela postou essa foto. A gente falou, meu Deus, que vestido lindo, que maravilhoso, não sei o quê. Porque também faz parte dessa coleção que ela desenvolveu com a Bauman. Enfim, perfeita, maravilhosa, única, sabe? Ai, não tem como. Não tem como não ser fã. E com essa, eu encerro esta live de hoje, vendo os comentários de vocês aqui. Poderosa, sim. Bion, você é maravilhosa. A X-Leine Maristela, fui de Ariel e arrasei. Sim, X-Leine, mas é sério. Eu fui de Ariel e arrasei mesmo. Tirei várias fotos. Bion foi de Branca de Neve e arrasou também. Várias fotos. Teve um dia que foi de Vandinha e estava belíssima também. Arrasou todo mundo. Meu Deus, a Vandinha. De dois metros de altura. É sobre isso. Como é que é? Deus, pai, trifobia total. Não gostei, não. Qual que você não gostou? O vestido preto com os strass grandes? Tripofobia. Ai, Keila, pelo amor de Deus, mulher. Gabriel, ainda tem esperança desse visual sair? E ele, cara, eu não tenho a menor ideia. Juro para você, porque eu falo, gente, a Beyoncé se dedicou muito a esse trabalho para a gente achar que não tem mais nada, entendeu? Ela fez até uma coleção. Mas e aí, Beyoncé? Sabe? Será que junto com a turnê ela lança os visuais? Enfim, não sei. Não sei. Mas eu ainda tenho esperança. Ainda guardo no meu coração. E com essa, eu me despeço, agradecendo todos, todas, todos que estiveram aqui comigo. Muito, muito obrigado. Ana Paula, X. Leme, Simon, Marco Aurélio, meu amor. Beijo. Beatriz, Vitor, Tatiana, Biel, que passou por aqui. Na hora que eu precisava dele para falar do C.C. Espelho, eu não estava mais. Mas é sobre isso. X-Lane, já falei X-Lane? Já deve ter falado mais X-Lane. Obrigado de novo. Nath, Simon, Eduardo, enfim. Todos vocês que estiveram aqui comigo, boa noite. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês. Amanhã, acredito que tenhamos live para falar sobre... Keila! beijo, boa noite, para falar sobre... Big Brother Brasil, né? Ah, gente. Mas, enfim. Amanhã a gente conversa, Chora as Pitangas, sobre o BBB e para onde essa edição está indo. Segunda-feira que vem, a gente tem live de novo, às oito da noite, para fofocar. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Boa semana para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.